Abertura Ruas são assaltadas em frente de cabo E começa agora a quinta edição do Jornal da Rua A prefeitura mandou asfaltar todas as ruas de Palmas E no dia 23 de julho a rua recebeu um novo asfalto Vamos ver a reportagem completa de como ficou Bom, a prefeitura decidiu asfaltar a cidade toda E por aqui não ficou sem asfaltar A prefeitura ainda só asfaltou metade da rua e apenas uma via A prefeitura mandou quebrar também as subidas para poder asfaltar melhor Tem aqui quebrado na casa do Breno, na casa do Joaquim Tem também lá na casa do João Vitor, eles tiraram Começamos aqui na rua onde o áudio é a rua onde ele mora Já foi asfaltada todinha Eu acho que eles jogaram água aí Antes de ficar tudo pronto Bom, os trabalhadores da prefeitura colocaram essas placas aqui Para quando ainda não estiver seco o asfalto que eles vão reconstruir aqui Hoje, dia 23 de junho, a prefeitura passou aqui na nossa rua para asfaltar Eles tinham asfaltado, eles tinham asfaltado só metade da rua e apenas uma via A prefeitura ele tocou tudo onde está o asfalto Só que como o vento de manhã agora, nessa época, é muito forte O vento acabou levando algumas folhas de terra Entre outras coisas Minha mulher pegou ali no estado Que burra! Burra! Tirar daqui! Moço! Aqui no começo da rua, eles tamparam para ninguém passar enquanto o asfalto secasse As placas estavam derrubadas, dá para ver até ninguém se pegando E quando ele caiu, eles acabaram de consertar, tinha alguns homens da prefeitura trabalhando por ali A outra placa ali do meio acabou de cair de novo E não tem jeito, tem que ser aberta igual aquela ali E como nós fizemos cidadãos bons, nós vamos arrumar Olha aí, arrumando Arrumando Ai, tem nada que abrir, ajuda Olha, dá para abrir esse Moço, tu não dá conta não, ué? Pronto! Nossa, que pronto! São os dois cidadãos e acabamos de arrumar Mas eu acho que não vai adiantar muita coisa não Já está ventando de novo Dá para ver que alguns cajetos também estão deixando aqui na porta da rua Aí, olha, como está Passando pelo lado E a gente está asfaltando Eles, gente, estão asfaltando as alamedas vizinhas, as ruas vizinhas E vão asfaltar quase inteirinha Olha lá, espaçando lá Corre! Aqui, temos uma vista melhor e mais bonita, uma visão mais panorâmica da nossa rua Bom, aqui é mais bonito porque o preço destaca, não dá para ver a diferença, o que está mais cedo, qual que está mais... o que está mais recente Que a rua não está tão limpa, o asfalto está muito bagunçado Antes, era igual isso lá na nossa rua Nenhum carro vai passar porque até o Diego, né, deixou o carro dele aqui e a rua vai ficar um pouco imóvel por algum tempo até que alguma coisa acerte Agora, o povo da rua está sendo bonzinho e fechando para nenhum carro mais passar e estragar a foto Cê tem que levantar isso aqui, moço Você tem que levantar isso aqui, moço Cê tem que levantar isso aqui, moço E agora não está tão bonito assim Estamos aqui na rua da Renata, a nossa primeira rua Tem areia aqui também, talvez seja para secar mesmo Então, estamos aqui quase um mês depois do asfalto e agora vamos gravar a entrevista Você gostou desse asfalto novo? Gostei, dá para nós jogar bola ali ali no asfalto lá Todo dia nós jogamos bola agora Escorrega toda hora É, só que agora começou a chover e vai começar a limpar lá Bom, hoje, dia... que dia é hoje? 29 Dia 29 de agosto choveu, né, então o João Vítio disse que ia melhorar a rua, né Porque o caminhão jogou aquelas areias lá e realmente limpou Bom, você gostou realmente, é bom para jogar bola? É bom, bom O resultado ficou bem melhor que antes? Ficou o que antes, nós jogávamos, furávamos os nossos pés todinhos Quebravamos os dedos e agora está o vizinho Eu posso humilhar cada vez mais o Kelvin, o Lírio, o Gustavo, o Breno, já ouviu Breno, você, é Redmond É, você, você gostou desse novo resultado aí da prefeitura aí? Ele não está gravando o celular não, quero ir do celular Ficou ouvir na rua? Estou do celular dele Ficou O que você tem mais para falar? Quem nada é peixe Ai doido Morre Estamos aqui agora e agora para ver, nós vamos jogar bet Uma forma aqui de aproveitar o asfalto novo, estamos aqui com a Adnay O que você achou desse asfalto novo? Dá para jogar bet, futebol e tal? Galera, essa tinta de asfalto é muito fera, parece que o chão ficou mais firme Ou é só impressão minha, parece que deu uma corrigida né? Eu estou muito ansioso porque eu sou louco para jogar bet, faz anos, faz anos, faz anos não, faz um ano que eu quero jogar bet Passou o fim de mundo, passou tudo e eu não joguei! Que uma boa forma de aproveitar o asfalto do futebol e agora com bet, dá licença que eu vou jogar bet Beto! A seguir, veja como ficou a nova calçada do Gustavo E aí